Por que não nos chamou Deus para a imundice, mas para a santificação? Portanto, quem despreza isso, não despreze ao homem, mas sim ao próprio Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, de 7 a 8. É fácil ignorar o chamado à santidade do mundo em que nós vivemos, que com muitos padrões diferentes, o inimigo acaba trazendo comparação ao nosso estilo de vida, com as pessoas que muitas vezes são ao nosso redor, e isso nos ilude para desvalorizar o pecado e trazendo a comparação sobre o pecado dos outros. Mas a questão não é comparar o nosso pecado, a questão é ter um coração agradecido, purificado pelo Espírito Santo e salvo pela graça. Ignorar ou minimizar o chamado do Espírito à santidade é rejeitar o próprio Deus. Vamos ser zelosos pela santidade das nossas vidas, tanto porque isso é o que Deus quer de cada um de nós, como também porque é o que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Legenda Adriana Zanotto